Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência aqui na Boas Novas todos os dias especialmente aqui no Cabeça pra Cima onde podemos conversar sobre temas interessantes que fazem diferença no nosso dia a dia esse é o nosso grande objetivo, poder abençoar você, fazer você refletir e mudar mudar, porque é pela renovação da nossa mente que a gente pode conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus você quer conhecer a vontade de Deus? A agradável vontade de Deus? então, para, pensa, reflete e muda, né? porque nada muda se nós mesmos não mudarmos, se não começarmos por nós Muitíssimo obrigada pela sua companhia, obrigada a todos vocês obrigada especialmente a você, querido semeador de Boas Novas semeador que tem entendido que a Boas Novas é uma missionária que leva a palavra de Deus, onde muitas vezes nenhum de nós pode chegar e porque você entende que a Boas Novas é uma missionária, você semeia aqui você envia a Boas Novas, que o Senhor continue mantendo acesa essa chama mantendo bem clara a tua visão de ter alegria em semear no reino de Deus e que ele multiplique a tua semeadura te cobrindo de graça e de misericórdia todos os dias da tua vida quero dizer, não só aos semeadores, mas a todos vocês que nós oramos por vocês, pedindo que o Senhor possa efetivamente cuidar de cada um atender os desejos do seu coração e que desperte a vontade de cada dia, cada um de nós estarmos sempre diante e debaixo da vontade de Deus obrigada pela sua audiência e pela sua companhia no Cabeça pra Cima de hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é de fato polêmico, porque na verdade é bastante comum a gente encontrarmos no seio do cristianismo pessoas que defendem o conceito de uma separação entre, por exemplo lei e graça, entre lei e evangelho, entre velho e novo testamento e agora os defensores desse conceito fazem com base bíblica eles fazem baseados naquilo que a Bíblia ensina como por exemplo o que está escrito lá em Jó 1,17 que diz que a lei ela veio pra gente através de Moisés mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo mas será que o que a Bíblia está dizendo mesmo nesse versículo é mesmo essa coisa da separação de uma dicotomia entre esses conceitos será que ela realmente prega essa polarização e nos ensina e recomenda essa polarização no Cabeça pra Cima de hoje nós queremos discutir, refletir sobre estas questões e vamos conversar com você sobre lei e graça começamos com o nosso informativo a palavra lei é usada na Bíblia em diferentes sentidos como exemplo no Antigo Testamento o termo lei é encontrado com o sentido da revelação da vontade de Deus ou se referindo ao Pentateuco por sua vez graça é definida como a bondade e o amor de Deus aplicados imerecidamente ao homem sendo o termo lei empregado em tantos contextos e a palavra graça se referindo ao amor, a misericórdia e a bondade divina dirigidos ao homem existe realmente uma polarização entre lei e graça a dúvida comum a muitos cristãos em todo o mundo é seria a lei algo que se opõe à graça? pois é né, essa é a grande pergunta o que você acha, a lei se opõe à graça? são coisas diferentes e que devem ser olhadas de uma maneira separada? muita coisa pra gente discutir eu acho muito legal falar sobre a graça de Deus mas acho que é indispensável a gente falar sobre a lei também, sabia? pra discutir, pra nos ajudar, nos orientar sobre esse tema eu recebo aqui no estúdio hoje, Paulo Moura, vocês já o conhecem psicólogo, pastor na primeira igreja batista do recreio Olá Celeste muito bom, pelo sempre aqui, pastor bom estar de volta ao Cabeça Pra Cima revendo aqui os amigos, né? da emissora, da Boas Novas e podendo tratar de um assunto polêmico para algumas pessoas, né? não é? mas eu tenho certeza que aqueles que nos assistem vão ser edificados neste programa e nós vamos tentar traduzir numa linguagem bem simples para que o povo possa entender que não há dicotomia não são assuntos excludentes não são assuntos rivais mas que caminham de mãos dadas, né? eu acho o tema do programa muito interessante é lei e graça não é lei versus graça ou seja, eles não são inimigos eles caminham de mãos dadas e é isso que a gente vai tentar debater aqui hoje nesse programa é, mas assim, né? muitas vezes a gente tem esse entendimento ou você está debaixo da lei ou está debaixo da graça essas duas coisas é uma e a outra tem que fazer a escolha, né? vamos ver se é assim mesmo também conosco hoje, querido Luciano Manga vocês também já o conhecem pastor da Igreja Vineyard e um dos líderes do Renovare Brasil obrigadíssima, pastor ô, Cerecha, prazer prazer em vê-la novamente e hoje, pra gente bater esse papo, né? eu acho que cabe a gente tentar explicar o que é lei, né? porque algumas pessoas nem fazem ideia do que seja lei pois é porque algumas até confundem com os ensinos de alguns livros judaicos ou de alguns ensinamentos judaicos e acham que isso é lei então a gente precisaria trabalhar um pouco conceituar um pouco também o que é lei eu acho que você tem toda razão, sabe Manga? às vezes a gente olha pra lei como uma coisa uma coisa assim rígida como uma coisa pesada, né? quer dizer ah, mas é a lei então tem que cumprir a lei ou então não cumprir a lei e às vezes a gente não entende muito bem o valor da lei a importância da lei a maravilha maravilhosa graça que é a lei maravilhosa graça que é a lei mas é, vocês estão aqui pra falar sobre isso mesmo mas antes da gente começar conversar eu quero apresentar pra vocês também nosso terceiro convidado Rafael Lessa pastor de jovens da comunidade evangélica Sara, nossa terra muito bom ter você aqui também legal Celeste é uma alegria, né? e realmente é um grande desafio o nosso falar sobre esse tema, né? que realmente gera muita discussão e também a gente falando de aliar lei e graça também ter cuidado com os extremos, né? que também são bastante complicados, né? é verdade viver só na lei e viver só, né? pela graça, né? esquecendo que realmente todas elas têm as suas as suas nuances, né? eu acho que isso que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui que é bastante importante ser uma pessoa que saiba fluir, né? essas duas dimensões e eu acho assim, né? essa coisa desse equilíbrio é muito importante mesmo porque às vezes a gente acaba também levando uma vida onde a gente diz assim pros inimigos a lei pros amigos e pra mim a graça, né? é não é mesmo? a gente olha pro outro só a lei né? como se fosse pra eles a lei mas pra gente aí vale a graça, né? a gente quer sempre a graça, né? como se Deus devesse olhar e dar pra gente ou aplicar pra gente apenas a graça, né? então embora isso já tenha sido falado um pouquinho no nosso informativo eu queria começar com vocês exatamente a gente aí voltando pra essa conceituação de lei e graça né? de lei e graça é o que é lei? eu achei bacana quando o Manga falou o Bispo Manga falou da questão do conceito de lei, né? porque a gente tem uma ideia da lei como sendo aquela coisa repressora, pesada do castigo da mão de Deus que achata que oprime do Deus que cerca que não deixa as pessoas fazerem nada na verdade a lei são regras regras para a nossa convivência para os nossos relacionamentos para a nossa vida então elas são necessárias em toda instituição há regras na família há regras na escola há regras nas organizações seculares há regras também em toda organização há regras que tem que ser cumpridas para o bem coletivo a gente olha sempre o Antigo Testamento com esse olhar da lei com esse olhar do peso né? da opressão mas a gente não pode esquecer que a graça também é revelada no Antigo Testamento então o Antigo Testamento seria lei e graça posso pedir pra depois a gente entrar nesse pedaço? a gente agora falar do conceito? tudo bem tá? só pra a gente ir por etapas ok se não se acaba meu programa dentro do que o Paulo está dizendo eu estava lógico te ouvindo e tentando me lembrar do momento que o povo de Israel ele recebe a lei eu fico me perguntando por que por que Deus está levando dando isso a eles né? porque eles estavam eles estariam se envolvendo com um povo que era extremamente paganizado um povo que não tinha lei um povo que né? os povos dos quais eles teriam que lidar se eles não tivessem normas como você colocou regras seria uma bagunça então a questão de Deus estabelecer a lei é pra que houvesse ética sim até manda preservação da espécie isso porque muitas leis no antigo testamento eram tão somente assim leis pra preservação mesmo da espécie porque havia uma necessidade de Deus de povoar a terra então por isso nós olhamos lá no êxodo por exemplo em Levítico leis contra a saúde que falam da saúde física de alimentos e até na questão da higiene da higiene lavar as mãos antes de comer não comer certos alimentos que poderiam trazer doenças físicas então assim havia uma orientação bíblica muito clara para a saúde do povo naquela época a medicina não era avançada como é hoje então por isso que Deus determinou alguns critérios para o bem coletivo naquela ocasião eu acho até que é quase que impossível a gente viver sem leis sem regras sem alguma norma que regule esse convívio social mesmo que a gente viva sozinho numa caverna algumas coisas a gente vai estabelecer para a nossa sobrevivência para a subsistência não é? sim não tem como a gente não ter regras alinhamentos legislações leis que venham direcionar essa conduta jovem às vezes é muito reativo a qualquer coisa de lei não é isso? o ser humano de forma geral ele é reativo realmente na parte da juventude nós somos questionadores por que elas foram instituídas muitas vezes assim como nós falamos nós não sabemos que é para o nosso próprio bem que elas são instituídas por isso nós temos esse anseio de liberdade e realmente nós temos uma dificuldade de viver livres nós não sabemos como muitas vezes nós precisamos dessas leis até para nós podermos nos enquadrar termos limite e sermos saudáveis nas nossas relações nas nossas obrigações naquilo que nós temos que fazer mas realmente as leis são indispensáveis para a gente mas o problema é quando o nosso grande questão é isso qual o equilíbrio entre a nossa própria liberdade e a obediência das leis qual é o meio termo o que é sadio nessa nossa relação eu queria pegar um gancho do que você falou que o Rafael está colocando eu assisti um filme que retrata três garotas na escola e uma delas está comentando que a mãe entrou no quarto para mexer nas coisas delas para saber o que ela tinha e ela estava reclamando com as amigas que a mãe não podia fazer isso mas eu fiquei pensando mas espera aí a mãe tem autoridade existe uma norma ela quer saber se a filha está usando drogas não é e é proibido hoje a mãe ter esse tipo de atitude porque aí a gente está trabalhando uma questão de lei existe uma autoridade vamos romper com isso é que hoje quase que vem uma cultura aí buscando modificar mesmo essa lei dizendo não mas espera aí meu pai minha mãe não pode entrar no meu quarto não pode mexer nas minhas coisas onde fica a minha individualidade não pode esquece essa pessoa esse jovem esse adolescente esse adulto que esse olhar é para poder cuidar como você está dizendo para poder cuidar olha só o conceito de lei no antigo testamento por exemplo ele é um só lei é lei ou existem conceitos diferenciados quando aparece na bíblia a palavra lei está sempre se referindo àquela coisa da normatização existente das regras ou essa palavra ela tem alguma conotação diferenciada de revelação da vontade de Deus ou alguma coisa olha Celeste assim na minha visão eu tenho uma tese que eu acho que a palavra lei no antigo testamento via de regra era para ser cumprida era uma determinação era uma ordem que tinha que ser cumprida pelo povo então havia sim um peso de uma responsabilidade daquela pessoa que adquiria a lei para ser cumpridor daqueles regulamentos a ponto de ser punido se não cumprisse o judeu ele sempre teve e tem aquela visão do cumprimento específico da lei ele é legalista o legalista é aquele que pega a lei e cumpre na prática mas a questão é será que cumpre porque a lei é pesada a letra é fria a lei não admite interpretações múltiplas está escrito ali tem que fazer exatamente aquilo mas às vezes convenhamos a lei no antigo testamento ela era pesada demais para alguns aspectos ela era pesada demais por isso que entra a graça lá no novo testamento que eu ia falar que não anula a lei ela de uma certa forma reformula e dá um outro peso uma outra linha de escrita a esse peso excessivo que a lei no antigo testamento proporcionava e dentro do que o Paulo está dizendo e essa também é o meu olhar é que quando nós olhamos para o novo testamento e olhamos para a lei nos dias de Jesus ela é extremamente complicada mais difícil muito mais difícil porque entra a religião judaica e aí nós temos os mais de seiscentos e tantos mandamentos os quais os fariseus na época de Jesus eles tinham que praticar então é muito mais complicado entender lei nos dias de Jesus mas quer assistir um exemplo no antigo testamento a lei mandava punir o adúltero e o adúltero no antigo testamento era adúltero físico era junção carnal no novo testamento com Jesus o que Jesus fala acerca do adúltero aquele que pensa só o olhar só o olhar aí que está o reforço agora nesse conceito de lei no antigo no antigo e no novo testamento se no antigo era lei e graça no novo é graça e lei por isso Jesus fala assim para a mulher adúltera ela está em pecado foi pega em adultério mas quem aqui não comete pecado semelhante que atira a primeira pedra as pedras foram sendo jogadas e cada um foi para o seu canto porque percebeu que também cometia pecados iguais ou diferentes daquela mulher e não só isso também no momento que Jesus fala para ela vai-te você foi perdoada vai-te e não peques mais graça e depois a lei é isso aí quer dizer a graça não pressupõe que então está bom está tudo liberado não é por aí não é por aí eu já precisei para o nosso intervalo vou para o intervalo e a gente volta vamos definir um pouquinho no retorno o que é graça e eu queria entender com vocês essa questão antigo e novo testamento um pouco mais porque parece assim às vezes eu tenho essa sensação que Deus é tão carrancudo que Deus é tão grosseiro que Deus nossa ele é irritante agora Jesus não Jesus é bacana Jesus é diferente Jesus é outro cara nem parece que são pai e filho não sei como é que pode mesmo assim mas a gente fala no próximo bloco vamos para o intervalo isso aí queridos a gente conversando aqui sobre lei e graça tantas pessoas acham que esses conceitos eles são antagônicos que eles são distintos e que um é contraponto ou é polarizado ao outro mas essa é a nossa discussão né será que eles são polarizados como é que você vê isso você acha que a lei é distinta da graça lei é coisa do antigo testamento e graça é coisa do novo testamento é isso gente esse Deus do antigo testamento ele parece que é um Deus tão rígido sempre não existia graça no antigo testamento no tempo do antigo testamento nós temos nós vemos tanta graça no antigo testamento né tanto da ação assim amorosa de Deus no antigo testamento que é fruto dessa atitude graciosa como é que não se enxerga graça no antigo testamento né você nota várias atitudes de Deus que ele poderia consumir por exemplo a atitude muitas vezes de Davi ele foi extremamente gracioso com Davi não é você foi sabe Davi tudo bem que teve as suas consequências mas era pra Davi ele ter simplesmente destruído a vida de Davi e não o fez fruto de arrependimento fruto de devocionalidade então a gente nota ações graciosas de Deus na lei na lei do do antigo testamento no próprio Moisés o grande legislador foi abraçado pela graça nas águas do Nilo quando foi lançado ao acaso e Deus providenciou ali um meio a própria filha de faraó foi lá pegou Miriam estava ali a espreita observou olha a graça de Deus aí alcançando o maior legislador de todos os tempos aquele que escreveu a lei e tu me lembrando Ruth Ruth é uma visão de graça Jonas engolido pelo grande peixe quando ele se arrepende depois é liberado para retomar outro exemplo é Mefibosete o neto do rei Saúl filho de Jônatas que chega ali um momento da sua vida que ele teve que se isolar ir para Lodebar por causa de uma perseguição uma suposta perseguição de Davi que ele estava temendo e foi lá Davi que foi alvo da graça de Deus também agiu com graça com Mefibosete trouxe ele para o palácio e o texto é lindo fala que Davi deu a Mefibosete a honra de sentar a mesa isso é graça é quando Deus nos dá a honra de sentar a mesa com ele pecadores indignos mais pecadores dos pecadores é que somos nós e Deus nos dá a honra de sentar a mesa com ele isso é graça como é que vocês explicariam ou em que mérito vocês entram com relação a João 17 que diz a lei ela veio por Moisés ela veio através de Moisés mas a verdade a graça vem com Jesus Cristo João João 1 17 né João não é João João 1 17 então tá estou com a referência não tem nada a ver desculpa João 17 que vai trabalhar com isso mais uma vez a gente tem que ressaltar que Jesus ele não veio abolir a lei ele mesmo diz isso eu não vim abolir a lei ele cumpre a lei mas ele traz consigo a preciosidade de nós entendermos a relação que ele tinha com o pai você disse a forma como Deus né às vezes Deus o que a gente sempre ouve isso né o antigo testamento porque Deus fez Deus puniu Deus mandou fogo Deus mandou isso Deus mandou isso Deus sentou o cacete né é o que mais a gente ouve aí fica complicado porque Jesus vem dizendo em João no evangelho de João quase todo ele vem dizendo eu e o pai somos um eu só fiz o que o pai fez né João 5 19 então como é que se ele se parece com o pai espera então se ele se parece com o pai como é que é o pai do antigo então Jesus é isso e nós vemos que nas atitudes e nos relacionamentos ele não é ele diz que ele igual ao pai ele está fazendo o que o pai mandou ele fazer não é então é é uma coisa impressionante Celeste até estudando sobre esse tema tem uma parte de Gálatas que é muito interessante que fala que a lei serviu como um tutor daquele povo né que precisava de uma era imatura era um povo era um povo que estava sendo né constituído ali então precisava de uma série de regras e direções até quando fala que chegou a plenitude dos tempos Jesus foi manifestado iniciando aí digamos assim o povo estava pronto para receber uma nova revelação digamos que ele estava pronto para uma nova realidade né de comunhão e uma nova forma de se relacionar com Deus né podendo assim estando pronto para assumir um relacionamento baseado no que na graça né não contrapondo o que foi feito mas sim confirmando que era uma preparação era sombra daquilo que estaria sendo revelado em Jesus Cristo aliás Jesus Cristo foi assim muito acusado de ser alguém que não respeitava as leis né que ele passava por cima que desconsiderava e tal e ele mostrou para a gente que não era nada disso que não era nada disso né ele só lembrou que a lei foi feita para o homem não o homem para a lei o que que isso significa? Significa que nós estamos sim sujeitos à lei mas as leis são criadas por nós para nos dar diretrizes nos dar limites para a nossa própria sobrevivência e para o nosso próprio bem-estar de fato Jesus Cristo foi muitas das vezes acusado de descumprir a lei e ele pelo contrário ele disse não eu vim cumprir mas eu vim dar uma nova roupagem uma nova interpretação eu separei rapidamente um texto bíblico em Mateus capítulo 15 quando os fariseus e mestres da lei foram questionar Jesus acerca de uma não de não cumprimento a lei porque os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos a questão era ali era que por que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer e Jesus disse assim olha só vocês estão completamente enganados porque a lei diz que aqueles que transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição comete erro honra teu pai e tua mãe mas eles não estavam honrando os pais e aí Jesus fala assim arremata dizendo este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim então o legalista é aquele que fala mas não pratica é aquele que diz eu sou mas de fato não é por isso que Jesus dá um arremate porque ele conhecia a intenção do coração das pessoas o que é muito mais importante exatamente o que é muito mais importante eu acho que é por isso que ele vai mostrar que sempre foi assim Deus já conhece o nosso coração e é a partir daí que ele toma a decisão é a partir daí que ele toma a decisão e aí ele diz como disse para a mulher adúltera quem puder quem não tiver pecada tira a primeira pedra mas aí ele diz vai e não pegue mais ou seja te corrige te corrige ele não está dizendo desconsidera a lei mas ele diz agora você está tendo uma chance está tendo uma nova chance de se realinhar com aquilo que é certo com aquilo que é bom com aquilo que é verdadeiro com a boa perfeita e agradável vontade de Deus efetivamente e dentro do que o pastor Paulo falou eu também estou me lembrando aqui das atitudes dos fariseus que colocavam fardos pesados sobre as pessoas que eles mesmos não conseguiam mas eles colocavam sobre as pessoas e isso Jesus vem trabalhando espera aí não é vocês 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 colocam esse peso mas vocês se isentam vocês não praticam como é que é isso então por que vocês estão fazendo isso por que vocês estão tendo esse tipo de atitude não é porque Jesus ele estava mais interessado no relacionamento e os fariseus no regulamento eu acho que até isso virou um grande o grande Deus deles na verdade eles viviam não para agradar a Deus mas sim para cumprir a lei para viver por conta da lei então acabava que até para eles se sentirem melhor a respeito de quem não cumprir dos outros povos das outras pessoas e muitas vezes nós somos tentados a isso mas realmente eu creio que nessa grande situação essa de quando Jesus veio para mostrar realmente que existiria uma possibilidade de relacionamento que era para apontar para o pai e não simplesmente para a lei que realmente ela é incompleta ela mata ela é mas ela é bem-vinda é bem-vinda mas por que Rafael você está falando um negócio que às vezes a gente é tão cruel nos nossos relacionamentos exatamente por isso porque a gente lida com o outro às vezes com nossos filhos com nossos maridos com nossas esposas com nossos amigos a gente lida nesse rigor da lei esquecendo da graça esquecendo de ter misericórdia com as pessoas e tudo que as pessoas estão precisando é de uma palavra amiga é de amor é de uma chance para poder se às vezes redimir mesmo às vezes corrigir e a gente já está lá tirando pedra e tem uma outra questão que você julga você aplica a lei em relação ao outro mas quando é com você ou quando é com os teus você não tem a mesma medida você não tem a mesma medida é isso aí e isso a gente enxerga isso no ensino de Jesus ele trabalha muito essa questão aí guardando as proporções é como se a lei fosse o ideal e a graça fosse o real entre o ideal e o real uma diferença muito grande quer dizer a graça nós não estamos entrando ainda na graça mas a graça é como se fosse assim olha só existe algo para você cumprir mas eu entendo que você tem dificuldades mas eu te dou uma segunda chance eu acho que tem muito as jurisprudências elas são criadas a partir da graça dos legisladores eu gosto de pensar assim porque muitas vezes o juiz ele vê uma situação ele compara lá com a letra da lei mas ele foge daquela letra da lei ele toma uma decisão diferente ele toma uma decisão e aí mas e a lei não valeu de nada o que houve? mas o bom juiz é aquele que analisa os fatores externos porque se ele for a letra ele vai punir o agressor mas quais foram os fatores que levaram aquela pessoa a cometer aquele determinado crime ou infringir a lei aí ele vai analisar e vai dar outro tipo de pena o que é graça afinal de contas? poxa eu acho que é uma das coisas mais lindas graça o que a gente fala sempre é o favor imerecido o do qual nós não merecíamos e nós recebemos e isso a gente percebe tanto na fala de Jesus como no ensino paulino nós enxergamos toda essa postura de mostrar quem nós somos e a forma como nós somos alcançados a forma como nós somos aceitos e a identidade eu gosto demais daquele trecho de Mateus capítulo 2 quando o céu se abre e Deus fala esse é o meu filho amado em quem eu me compraso isso é graça a gente entender que a gente é amado a graça é sentir-se amado eu ouvi de Asaf Borba que cantou a graça inclusive uma definição simples e que me tocou muito no meu coração ele falou assim graça é continuidade graça é a chance que Deus nos dá todo dia de prosseguir com ele de prosseguir sim e Deus dá a segunda terceira quarta quinta sexta e vai dando pela graça eu daria um sinônimo pra graça pra mim é amor de fato amor porque é um olhar onde você por amor que é por amor que Jesus cuida da gente ele age em relação a gente é bacana eu acho que o mais clássico da Bíblia em relação a graça quando a gente pensa em graça na Bíblia é pensar no que Paulo disse a tua graça me basta tua graça me basta isso é forte porque as vezes é isso mesmo o amor de Deus vai fazer toda a diferença em toda e qualquer situação e você vê que na graça não nos desvincula de práticas porque mesmo Jesus nos trazendo a graça ele fala de questões que elas são difíceis você amar você amar o inimigo então ele tem graça abençoar quem te persegue abençoar quem te persegue então oferecer o outro lado da face oferecer o outro lado exatamente isso difícil né graça anula a lei não não ela 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 anda de mãos dadas como disse ela anda junta ela reforça a lei e vice-versa eu acho que não são excludentes como disse no primeiro bloco elas elas caminham juntas e a graça não banaliza também a lei ah então se Deus me perdoa não tem lei não tem regras vou virar uma vou viver numa anarquia não não a graça te dá exata noção de quem você é e o que pode acontecer se você transgredir a lei mas a graça também nos dá a noção de que se eu errar e eu vou errar eu tenho um Deus que me perdoa que vai me dar a chance de caminhar com ele de novo ok mas aí Deus perdoa e aí eu vou de novo mas aí tem a consequência do pecado quando não há um verdadeiro arrependimento é sinônimo que eu não compreendi o meu pecado eu não compreendi o meu erro quando eu peco eu tenho a consciência do meu erro eu me arrependo vou a Deus ele me perdoa mas pode acontecer eu pecar de novo porque Deus conhece a minha natureza caída eu tenho que me acostumar com o pecado claro que não eu tenho que evitá-lo a toda custa eu tenho que me forçar a não pecar novamente mas eu sei se eu se eu cometer o pecado o mesmo ou o outro eu tenho um Deus que vai me resgatar que vai me trazer de volta a sua presença isso é graça graça favor e merecido de Deus aí a graça dentro do que o Paulo estava dizendo dessa questão da pecaminosidade de nós estarmos praticando mas quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus e mais nós vamos entendendo essa graça menos nós vamos deixar vamos deixando de praticar o que nós praticávamos o que nós estamos nos aproximando mais e quanto mais nós nos aproximamos a gente entende melhor essa graça e vamos deixando de lado aquilo que de uma certa forma é o mesmo conceito digamos de maturidade maturidade cristã nos leva a isso realmente a criança realmente precisa de uma série de direções não faz isso não faz aquilo não é por aqui a gente tem que ensinar dessa forma a medida que o ser humano vai crescendo pressupõe-se que ele vai adquirindo mais responsabilidade e a medida que vai adquirindo responsabilidade vai tendo mais liberdade né então assim a graça realmente essa vontade de não pecar essas coisas realmente isso exige uma maturidade nossa para nós sabermos fluir nessa graça o que realmente é bastante complicado né uma graça desmedida a gente não eu acho que o ser humano não foi feito para uma graça desmedida esse conceito é tão amplo Celeste falando de ele falando de maturidade cristã eu lembrei da salvação que é um ato pela graça a santificação que é um processo é a lei ou seja eu vou cumprir regras para me tornar a cada dia mais parecido com Cristo ter mais comunhão com Cristo então eu fui salvo pela graça e me santifico pela lei a palavra de Deus é lei inclusive no Novo Testamento nós encontramos ali os ensinamentos de Jesus que são ensinamentos para o nosso dia a dia são regras que nós precisamos adaptar a nossa realidade quem está em Cristo é a nova criatura eu me torno parecido com Cristo a cada dia eu vou me basear nos seus ensinos nos ensinos dos apóstolos para viver essa vida espiritual que é a vida de santificação muitas vezes as pessoas dizem a gente ouve essa expressão assim de que não, mas pera lá eu não sou santo eu sou crente mas não sou santo então não vem não porque eu não sou santo o que é ser santo? o que é ser santo? segundo a palavra de Deus olha ser santo é você mais uma vez é o que eu quero bater nessa tecla é você entender quanto mais eu entendo a graça de Deus mais eu quero ser parecido com ele eu quero me aproximar e isso vai me fazendo ser santo porque eu vou deixando algumas coisas para trás e vou me aproximando mais então algumas características de Deus de Jesus o estilo de vida de Jesus ele vai se aplicando na minha vida e isso lógico vai me aproximando e eu vou me tornando mais parecido porque ele não é santo então essa é a minha busca eu quero também ser santo então eu vou nesse processo agora é um processo não é do dia para a noite mas se eu vou e claro a gente é humano e a gente comete pecado e a gente levanta aqui caiacolar isso é parte do processo de vida se isso acontece eu posso me considerar santo o santo conforme a Bíblia diz é um pecador arrependido confesso perfeito é aquela pessoa que admite a sua pecaminosidade mas não se contenta com isto todos nós somos pecadores a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus a santidade no que diz respeito a nós que somos criaturas e filhos de Deus é um viver separado do pecado é um viver não acostumado com as mazelas que o pecado proporciona então eu sou santo no sentido de ser separado por Deus para não viver na prática do pecado eu tenho que viver em santidade e este é um processo e eu só vou alcançar a plenitude do varão perfeito na eternidade então aqui eu nunca conseguirei ser como Deus é santo perfeito absoluto não eu estou em processo e quanto mais eu me aproximo de Deus mais eu me afasto do pecado mais eu me aproximo de uma vida digna santa diante de Deus eu me aproximo deste ideal que eu falei lá no início do ideal e do real por enquanto eu vivo na realidade eu peco Deus perdoa eu luto contra o pecado Deus me abraça vamos lá caminho comigo mas quando eu chegar na eternidade aí sim eu terei um corpo glorificado como diz a palavra portanto santidade é a busca é a busca e se a gente está no processo de busca dessa similaridade a gente é santo sim a gente é santo sim porque é a busca que vai definir é interessante porque se a gente está falando aqui de graça desse amor de Deus de santificação mas mesmo lidando com a gente nesse patamar de graça quando você começa a conhecer a palavra de Deus sempre tem um se ele diz assim isso vai acontecer se isso vai acontecer se se fizeres o que eu vos mando se seguires a minha palavra se se então tem um se tem uma condição para que nós possamos alcançar a graça de Deus e às vezes não sei a gente diz tem uma condição mas é porque ela não é por merecimento não é por merecimento então como é que fica o que que Paulo queria dizer quando ele disse essa história de a tua graça me basta é pra agora é pra agora é pra agora é pra agora a tua graça é suficiente para mim a tua graça a tua graça me suporta me sustenta me dá suporte me suporta me sustenta a tua graça me coloca de pé interessante que Paulo nessa passagem da questão envolvendo ali o espinho na carne ele se considerava realmente indigno porque ele sofria no próprio corpo as marcas de uma perseguição implacável que o inimigo colocava sobre ele e ele achava assim eu sofro por amor ao evangelho mas a tua graça me sustenta a tua graça é suficiente para me manter de pé é ela que me coloca de pé todos os dias eu levanto pra trabalhar pra prosseguir porque ela é suficiente para mim é e também ele nessas passagens onde ele apresenta todas as credenciais que ele tem ele considera tudo aquilo como perda pra que ele pudesse receber essa graça essa graça é maior do que tudo que ele recebeu então realmente a graça essa salvação essa compreensão que Paulo teve era mais importante do que tudo aquilo que ele já havia recebido se ele perdesse tudo tivesse só a graça pra ele tava suficiente e pra gente assim né esse entendimento da graça e a graça de Deus era a própria presença do espírito nele ele tava fazendo ali na verdade um levantamento de quem ele era né no passado e quem ele era naquele momento ali apesar de perseguido apesar de sofrer na própria pele as dificuldades de ser um cristão mas ele se considerava ali superior ao que ele era apesar do sofrimento é melhor ser cristão ter certeza da minha salvação do que viver no passado condenado e você vê que ele com toda essa linguagem de graça né ele lá em Filipência ele vai dizer olha eu combati o bom combate né e eu prossigo para o alvo a graça já o alcançou então por que que ele tava pensando em prosseguir para o alvo ele é realmente era um camarada espetacular 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 gente eu preciso ir pro nosso intervalo vou dar uma paradinha aqui e a gente volta apesar de tudo que falamos queria ouvir de vocês nós vivemos debaixo da lei ou debaixo da graça qual é a nossa realidade logo depois do intervalo vamos lá isso aí queridos aqui no cabeça pra cima hoje a gente falando sobre lei sobre graça né um tema espetacular super importante da gente poder entender efetivamente essa questão e poder utilizá-los os dois no nosso dia a dia sem essa separação achando que um anula o outro né e por falar em lei e por falar em graça eu quero dizer pra vocês quem nos acompanha aí na nossa página do facebook a gente fez aí um sorteio né dessa bíblia caminho né e vocês participaram foi muito bacana porque a gente teve aí mais de 35 mil cliques das pessoas participando concorrendo aí pro sorteio dessa bíblia e olha só a sortuda que leva a bíblia caminho é a Anitta Barroso Anitta ganhou a bíblia e a gente vai claro que pelo facebook também falar um pouquinho mais com você Anitta mas manda aí as tuas informações de onde você fica de onde você está interagindo com a gente pra que a gente possa mandar essa bíblia pra você tá bom e fica ligadinho porque já já tem mais sorteio no facebook e você vai compartilhando a nossa página e fazendo a página crescer cada vez mais pra que a gente possa levar a nossa mensagem e levar o amor de Jesus a todas as pessoas tá legal queridos olha só nosso tempo aí correndo né e eu queria ver com vocês o seguinte a gente já tá vivendo debaixo da lei ou debaixo da graça e já coloco uma outra pergunta juntinho aí pra vocês a salvação ela vem por onde pela lei ou pela graça essa essa segunda foi bem fácil né realmente essa é a alternativa essa é a certa essa é a certa essa é a pela graça nós somos salvos pela graça nós somos salvos pela graça a gente a lei realmente implica pra uma série de obras uma série de afazeres que nós temos que fazer pra tentar agradar a Deus né realmente a partir da chegada de Jesus e dos seus ensinamentos iniciou-se um novo momento onde que realmente a fé nele era suficiente pra nossa salvação né então realmente nós somos salvos pela graça e não existe outra forma né o livro de Gálatas de carta de de Paulo aos Gálatas no capítulo 5 Paulo descreve sobre uma questão bem interessante desmistificando um pouco aquela ideia de que a lei era pesada e a graça livre né pra você fazer o que você bem entendesse ele fala assim não não é isso não irmãos vocês foram chamados para a liberdade então vocês estão vivendo agora num período da graça mas vocês são livres porém diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas 5 13 não usa a liberdade para dar ocasião a vontade da carne ou seja vocês estão num período da graça mas usem desta graça com responsabilidade vocês não tem plena autonomia há uma consequência se vocês agirem de forma leviana com a lei a lei é mantida mas vocês agora não estão não estão mais debaixo daquele peso excessivo que a lei poderia proporcionar e ele resume a lei da seguinte forma ame o seu próximo como a si mesmo pronto tudo aquilo que vocês aprenderam no passado se resume numa frase ame o seu próximo como a si mesmo isso basta só isso né só isso consegui cumprir isso aí e dentro da sua primeira pergunta da questão da em que tempo vivemos o que tem demais é dogma então nós temos hoje muito dogmas humanos que são confundidos com lei ou com aplicação da lei então a gente tem uma confusão as pessoas elas ficam ligadas a dogmas e dizendo que isso faz parte de uma de uma de uma praticidade a qual Jesus disse que nós tínhamos que viver quando ele não disse e nem Paulo até porque tinha todo um contexto histórico cultural e a gente passa por cima desse negócio então hoje nós passamos muitas vezes por cima aí você vê pessoas né com muito muito presas a práticas e a costumes né existem hoje igrejas que mulher tem que usar vel e então algumas coisas que a leitura está sendo completamente errada e sendo e tentando ser aplicada hoje tipo aquele fariseu né que foi lá reclamar de Jesus porque ele curou no sábado não é isso vai dizer pô logo tu vai né Jesus você não respeita a lei fica curando as pessoas no sábado o que é isso não pode sábado não pode curar ninguém não pode fazer nada né e aí Jesus diz uau e nós vemos essa confusão que o manga está falando reflete em que eu vejo muitas pessoas que saem de igrejas feridas com normas e regulamentos e chateadas com a igreja e coisas que Deus não está nem envolvido foram coisas totalmente humanas que foram instituídas pelas inúmeras denominações ou situações né organizações que nós temos que acabam se confundindo com a lei divina e na verdade não é divina são leis humanas que acabam ferindo e machucando e realmente desvirtuando gerando essa hoje eles não lei é ruim lei é complicada não a lei divina é boa né a lei divina ela tem um fundamento bom vocês todos são pastores e eu vou compartilhar uma coisinha com vocês eu tenho uma bronca um incômodo no coração com a história que acontece nas nossas igrejas uma pessoa se torna membro de uma igreja e de repente ela entra em pecado né como a gente fala como se ela por ser membro da igreja não tivesse pecado mas ela comete algum pecado que vai em bate de frente com as normas da igreja e ela é excluída do rol de membro da igreja né ela é excluída não é mais membro da igreja e aí a gente continua com uma pregação para dizer vem como está e Jesus te aceita de qualquer jeito como é que pode eu tenho um incômodo no coração não é uma crítica é um incômodo no meu coração porque eu acho que não podia existir essa coisa da exclusão mas teria que ter o tratamento de alguma forma o que teria que ser feito era o seguinte chegar para a pessoa e falar nós somos uma igreja que excluímos as pessoas e para você fazer parte desta igreja tudo isso aqui você tem que praticar você quer mas isso não é feito aham pois é pois é é uma é uma é é você vai me falar depois não já me fala agora entendeu pois é esse paradigma Celeste está sendo quebrado né aos poucos algumas igrejas estão se conscientizando de que Deus é o Deus da graça então vale muito mais a pena você tratar o pecador do que você jogá-lo para fora mas não é isso que a gente promete eu falo o tempo todo pois é não é uma incoerência eu acho é verdade venha como está mas olha só venha com condições Deus nos ama incondicionalmente ele nos abraça como somos nos perdoa quem é igreja como instituição para excluir aqueles que cometem erros os errados os pecadores tem que ser tratados disciplinados sim à luz da palavra mas com amor não é excluir a pessoa simplesmente jogá-la né às feras é isso aí é é uma questão fica a dica fica a dica eu acho que é uma mudança de paradigma nós estamos vivendo isso no Brasil isso aí é muito bom olha eu já preciso ir para um novo intervalo vou dar uma paradinha e a gente volta já já para as nossas considerações finais tá bom vamos lá isso aí queridos bom né conversar com gente que sabe é uma benção muito bom muito bom conversar com vocês pessoas queridas mesmo assim de a gente ter sempre aqui no cabeça pra cima muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui hoje tá Rafael tá despedida mensagem final aí até especialmente para os jovens não realmente de tudo aquilo que nós estamos conversando né que realmente é que você que está ouvindo esse programa saiba que o nosso Deus é um Deus de graça é um Deus que ama é um Deus que busca relacionamento mais do que regulamento né eu acho que realmente Deus está muito interessado no seu coração mais do que aquilo que de repente você faz ou aquilo que você tenta fazer certo Deus está muito interessado realmente em alcançar quem você é quando ninguém está olhando quando as regras não valem tanto né realmente ali quem você é esse é o Deus que Deus que te ama é procura uma igreja perto de você que promove esse ambiente onde você possa experimentar esse relacionamento essa graça de Deus está disponível para todos vocês tá então esse aí é o meu desejo minha vontade né pra você bacana obrigada a minha palavra é muito simples Celeste eu acho que nós temos que ser extremamente graciosos já que a graça me alcançou eu tenho que expressar essa graça então no meu dia a dia eu tenho que ser anjo na vida das pessoas eu tenho que ser Jesus na vida das pessoas é isso verdade o que o manga falou traduz o que Jesus disse no maior mandamento ame o seu próximo como a si mesmo que o Paulo disse em Galatas 5 sirva o seu próximo ame o seu próximo viva na graça de Deus servindo ao próximo amando ao próximo é isso aí e se a gente se mantiver nessa busca quem sabe a gente pode chegar a dizer com a mesma intensidade aquilo que Paulo disse né a tua graça me basta amém né tua graça me basta a mim e a todos aqueles que nos cercam né obrigadíssima pela presença e pela reflexão aqui com vocês tá obrigada você também que tá aí em casa terminamos o programa e aí deixo vocês ainda com boa música deixo vocês com Marcos Kinder paz não vá dizer que o sol não vem mais a tempestade sempre passa quem é feliz não vai fugir tá na alma tá no peito tá na cara não tem jeito tá no corpo tá na mente vem de dentro tá na gente não vá dizer que o sol não vem mais a tempestade sempre passa quem é feliz não vai fugir tá na alma tá no peito tá na cara não tem jeito tá no corpo tá na mente vem de dentro tá na gente que o sol tá na mente tá na mente tá na mente que o sol tá na mente tá na mente que o sol tá na mente tá na mente que o sol tá na mente que o sol tá na mente que o sol que o sol